Olá pessoal, neste vídeo nós vamos explicar como utilizar a ferramenta de backup automático. Recapitulando a situação, nós temos no escritório a necessidade de que os arquivos salvos em uma determinada pasta, eles automaticamente sejam sincronizados para a nuvem em uma pasta de backup. Então, supondo que essa pasta local venha a ser apagada, ou que o computador estrague, o HD estrague, esses arquivos estarão salvos na nuvem, nessa pasta de backup. Para isso, é necessário instalar esse aplicativo aqui, olha, no Windows, chama FTP Box. Esse FTP Box é um aplicativo gratuito, e essa é a telinha principal dele, nós já vamos começar a fazer aqui, basta entrar no Google e procurar o FTP Box e baixar para o seu Windows ou Linux, tá bom? Então, vamos lá. O que eu preciso ter para que o serviço comece a funcionar? Primeira coisa, eu preciso que no meu computador eu tenha uma pasta própria para backup. Então, aqui no meu computador, por exemplo, eu tenho uma pasta aqui no disco C que se chama backup01, tá? Então, tudo que eu colocar aqui dentro, ela tem que ir para a nuvem, tem que ir para essa pasta online, ok? Então, isso tem que ocorrer automaticamente e a direção dos arquivos é sempre, o que eu salvo aqui vai para a nuvem, e não o contrário, né? Não é o que eu salvo lá, através de outros meios que vem para o meu computador, não, tá? Então, o que eu salvo aqui vai para a nuvem. Ok, então, outra coisa também, se apagar daqui, não vai apagar de lá. Então, tem esse ponto importante, tá bom? Então, vamos lá. Vamos configurar, então, a nossa pasta aqui. O servidor, no caso, vocês têm que informar aí, né? Cada cliente tem o seu, né? Eu vou utilizar aqui um padrão, tá? É futuraweb.net.br O utilizador aqui, no caso, eu já criei a conta, é backup01 arroba cambuquira.mg.gov.br E a senha, né? Já está aqui, é só colar, ok? Então, é ótimo. O sistema vai se marcar aqui, vai ficar pedindo toda hora. Não, não precisa deixar marcado, não. Deixa sem marcar, para que tudo aconteça automaticamente, ok? E vamos lá. Seguinte. Ele vai se conectar, ótimo. Pretendo utilizar a pasta sugerida? Não. Eu não quero a pasta sugerida, eu quero escolher a pasta. Porque eu quero essa pasta aqui, né? Então, vamos lá. Navegar. Eu vou aqui no disco C. E vou escolher a pasta backup1. Ok. Seguinte. Ótimo. O caminho já está escolhido. Seguinte. Agora, nós vamos aqui. Pretendo sincronizar todos os ficheiros, ou todos os arquivos, né? Então, sim. Eu pretendo sincronizar todos. Como não tem nenhum aqui, não vai sincronizar nada agora no momento. Mas nós vamos concluir a nossa configuração. Então, concluído. Perfeito. Agora, nós vamos arrumar algumas coisas bem importantes aqui, tá bom? Olha só. A aplicação deve iniciar no arranque. Ou seja, quando o Windows ligar, ela deve rodar automaticamente. Ela vai ficar aqui perto do relógio, tá? Olha ela aqui. Essa aqui é a aplicação, FTP Box. Ela tem que estar rodando para que os backups estejam acontecendo, tá bom? Então, iniciar no arranque. Então, quando eu desligar o computador e ligar novamente, ela vai ligar sozinha. Ótimo. A outra. Conta. Olha só. Aqui está a conta, porque se eu tiver dois ou três serviços de backup online, eu posso utilizar, né? Então, a conta está aqui. Agora, eu vou colocar aqui, ó. Local to Remote Only. Ou seja, os arquivos, eles vão da pasta local, da pasta do seu computador, para a nuvem. E não o contrário. Nós já tínhamos falado disso, ok? Beleza. Agora, vamos aqui em filtros, tá? Aqui, eu posso configurar os tipos de arquivos que eu quero mandar. Mas isso é uma configuração avançada, que você pode utilizar se for necessário ou não. Não vou entrar em detalhe, tá? Largura da banda. Olha só. Você pode limitar a velocidade em que esses arquivos serão enviados, tá? Então, vamos supor que a sua internet não é grande coisa. Você não quer que ela fique comprometida quando ele está enviando os arquivos. Então, basta vocês definirem uma velocidade aqui. Mas, no caso, eu vou deixar como está. Não vou mexer, tá bom? Então, ótimo. Beleza. Vou aqui salvar, né? Fechar, né? Na verdade, está salvo já. Fechar. Olha. Se eu vier aqui novamente, aqui perto do relógio. Se eu vier aqui novamente e clicar com o botão direito, eu tenho aqui opções. Aí, eu volto nessa telinha, tá? E isso aqui é o software, tá? Vamos lá. Agora, vamos pegar arquivos aqui da minha área de trabalho. Vou pegar essa imagem e essa imagem, tá? E vou copiar ela aqui para essa pasta. Olha. Olha o que vai acontecer. Copiei para a pasta. Ele já está fazendo o backup. Olha. Você foi avisado aqui. Dois ficheiros foram atualizados. Entendeu? Então, o processo acontece automaticamente. Perfeito? Então, logo mais eu vou fazer mais explicações a respeito do FTP Box. Então, aguarde o próximo vídeo. Obrigado.